Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! Hoje traremos mais uma das poesias inéditas que integrará as novas edições da obra Em Processo, O Pau do Brasil, de Wilson Alves Bezerra. Ele é escritor, poeta, tradutor, crítico literário e professor de literatura pela Universidade Federal de São Carlos. Vem desenvolvendo esta obra desde 2016, quando o Circo dos Horrores começou a ser instalado na política brasileira, com o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. A obra, que se abre em 2016, parece estar longe de ter um encerramento. Pois o país, mais do que nunca, enfrenta um alargamento das possibilidades de promover horrores. Esta crise na sociedade brasileira mantém O Pau do Brasil como uma obra em processo, assim já declarada pelo autor, que vem sendo republicada e atualizada com novos poemas a cada edição. No Brasil, já foram lançadas três edições. E no mês de outubro deste ano, a editora Urutal lançou a primeira edição portuguesa com 90 poemas, incluindo inéditos. Vamos ouvir hoje, Pesadelo em Pindorama, na voz do autor. Acordo, a boca ao gosto amargo da minha dentadura. Acordo, o osso à carne e a eleição me assusta. Acorda, a meu pescoço apuro. Acordo, e não sei se hei de me levantar a tempo. Acordo, suado, desnorteado, e o tempo que já dava por perdido me acossa. Acordo, e um cano de arma roça a minha nuca. Acordo, e o vulto da coisa me fita da fresta da janela escura. Acordo, avisto a múmia e não me posso levantar. Partidos os ossos e a fenda cresce enquanto a besta muge. Acordo, é prece, é guerra, é tiro, é outra vez maio no meu outubro sinistro. Acordo, suásticas adornam as paredes da universidade, meu corpo covarde de ponta cabeça, à beira de um abismo com cheiro de peixes mortos. Acordo, há corpos pretos tombados ao largo de mim. Acordo, e vejo mulheres açoitadas, mas o silêncio é de paz na cidade, afora os mugidos. Acordo, e não quero me levantar jamais. O gás que vaza pela cozinha, o mundo à beira de um domingo. Acordo, 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 acordo. Acordo, acordo ainda.